Música Fala galera do canal aqui, fala aqui com AlexCatGay trazendo mais um vídeo E o vídeo de hoje galera, trazendo aqui esse jogo que é chamado galera Auto Odyssey, mano Mano, esse jogo aqui, mano, é muito incrível e da hora é bonito esse jogo, mano Esse jogo aqui é na verdade de jogo de aventura, né E também de mundo aberto, né Porque é tipo aquele jogo assim, que é de arcade, né Que você fica andando, tal, de sempre, né E tipo esse jogo é finito, né Tipo isso, né galera, tal, né Mano, e nunca mais aqui tô trazendo essa série aqui do canal, mano Desse jogo, é... Sério o que, mano? A série do... É... A série de jogos viciante aí, mano Que nunca mais eu trouxe aqui do canal, tal Desse... é... daqui do canal, né Desde o início aí, tô trazendo aqui, nessa série aqui do canal, né O... jogos viciante Desde o início, mano, mano E eu agradeço muito os meus antigos inscritos aí Que tá vendo aqui de hoje Ou no... sei lá, não tá vendo, né Eu agradeço muito a eles, né Pra ter... acompanhado desde... desde o início, tal, mano Mano, eu... eu amo muito vocês aqui Acompanhado aí, tal E até de que vocês tá acompanhando de hoje Eu também... Amo vocês também, né E... e... E vamos lá pra... é... pra esse jogo aqui, né Tá até me trapar um pouquinho, mas vamos lá, né O nome desse jogo chama... A Odisseia, né Esse jogo aquizinho, né, tal Que tá mostrando pra vocês E aqui tá falando aqui Pra tocar o meu começar Eu sei que lá, tal E tem esse negócio de bússola aqui Só que esse negócio tem que comprar, galera Tipo assim, ó Minha oficina aqui, ó E você compra esse aqui, né Ou você... esbranqueça aqui, galera Significa jogar no modo aventura, né Que é no modo... Esse modo que você toca aqui na tatela Ah, tem essa bússola aqui, ó Ah... entendi, galera Ah, tá falando aqui, ó Escolha socorro-se pra jogar Dunas, Cânio e Templo Ah, eu entendi, galera E aqui também, ó Jogador, porque essa parte eu não sabia Você também pode, ó Esbroquear o personagem, né Os personagens que eu tenho aqui, galera É só a Maya, galera Que eu esbroqueei, né Esse aqui é o Alto, né E a Maya, né A Maya, galera Ela pode ganhar... Ela demode ganhar velocidade Mas o Alto, não, né E também tem outros personagens também, né E tal É, tem outros personagens também Pra esbroquear, galera Se eu esbroquear até nível 12 E tal Outros personagens, né Então, cheio de enrolação aqui Vou apertar aqui pra começar Eu tenho outra parte também Que é o modo infinito, né Você pode jogar também, né Só que não vogar E vogar no modo aventura, galera Vocês viram aqui, ó Bom Tá começando aqui o jogo Tá falando aqui Soltar do SK do tempo Pegando uma flor ou corrida, né O jogo realmente é assim, galera Mano, o jogo realmente é muito bonito E viciante, galera Bom, bom Pra poder jogar Eu vou ensinar aqui como jogar É muito fácil, né Só você apertar aqui na tela Aquele pula, ó Tá vendo? Ela pula, quer dizer, né E pra dar um mortal Só você tocar e segurar, né Mas não dá um mortal na hora errada Por se bater em cabeça no chão Ou... Aqui mesmo Ó, fiz a missão ali, ó É... O corpo no chão Você perde, galera Ah, quebreu a pedra ali, mano E aí você quer cair Mas o jogo aqui é muito viciante Até escurece, né Chove Fica de manhã Mano, o jogo também é sensacional e bonito, velho É... A gente vai ter que andar, galera Faz a longa missão, né Vocês viram aqui Vamos aqui Ó, tem um rio aqui Vou ter que pular Ah, deu não Ah, primeiro subir na corda ali Pega aqui Pular Ah, esqueci que tinha um vaso ali, velho Eu precisei fazer mais outra missão Já que é uma missão, galera Só falta outra Ó, o pessoal até o pássaro ali, galera Rapidão, né É, tá travando um pouquinho aqui, né, galera Tá, né Mas vamos continuar assim mesmo De jeito, né Mano, o jogo é muito bonito, velho Ah, mano Fiz medias, velho É, pega aquela flor, mano Essa flor, que é... Que é ruxa e bronco branca É... Pô, tá travando o jogo, né Aí, a mamãe não cair, né Cadê tá Nesses viezinhos Né E agora você pega assim Pega ímãs e moeda Em uma flor, em uma corrida Mano, só faz só isso, né É, pior que tá travando Mas, ok, né, galera Vamos jogar aqui mesmo, assim Mesmo, né Deixa eu ver aqui É, peraí rapidão aqui Galera, ativeu o boss ali Pra poder acelerar, né Porque tava com a rancheia, né Porque tava travando, né Tá, né Então vamos aqui É, andar aqui logo, né Nessa fazinha Então, na terceira mapa aqui Desse jogo, né Ah, mano, bati de novo Que bosta, velho Vamos tentar Tentar a terceira vez, né Galera, tá, né Vamos tentar aqui Tentar a corrida Vou tentar aqui fazer Somente a missão, velho Que eu tô precisando, velho Vamos aqui Vamos andar de boazinha aqui É, porque tava travando Aquela parte Só que o runo tava muito alto, né Só andar aqui de boa Ah, velho, isso é sempre ruim, velho É, galera O jogo é isso mesmo Pra mostrar pra vocês também Tem que ter o meu modo infinito, né Que você pode jogar de boa, né Assim Se você cair, né Você pode continuar do mesmo jeito E tal, né, galera É, é isso que é o jogo, né, galera Se vocês gostaram aí Né Deixe seu like aí, né Se inscreva no canal E ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Ah, também Esqueci também Que tem outro também O Antes de ser soldado Que é o O Alto Adventure Que é o Né Antecessor, né Até se tá se carregando aqui, né Galera, tá Não mostra certo Que é o Alto Adventure Que é o primeiro Que criou, né E aí depois Esse daqui Que é o segundo, galera O Que é o Desert Que é esse aqui Que a gente tá jogando aqui agora, né É, galera E falou Até o próximo vídeo E Fui, galerinha E aí E aí E aí Obrigado.